Hoje eu estou aqui na loja do pintor da rua Ipiranga, são 30 anos de tradição, a maior referência em tintas em todo o Alto Tietê. E eu estou falando de tintas automotivas, residenciais e industriais. Vem pra cá, venha conferir, são muitas promoções esperando por você. Vai construir ou vai reformar, vai precisar de tinta, a loja do pintor tem a tinta que você precisa. Confira essas ofertas agora. Agora, esmalte brilhante Dakar Standard, lata de 3 litros e 600, 35 reais. Selador acrílico Dakar 18 litros, 59 reais. Massa corrida Dakar 18 litros, 40 reais. Veja também o látex mega rendimento da Dakar. Látex acrílico branco, lata de 18 litros, só 115 reais. Você pode pagar com dinheiro, cheque ou cartão em até três vezes. Está assistindo ao Shopping News agora? Tem 10% de desconto. Mas só nos produtos anunciados aqui na Loja do Pintor, na Rua Ipiranga. Vem pra cá. Agora você sabe, né? Viu anunciado aqui na Loja do Pintor, da Rua Ipiranga, 1.105, tem 10% de desconto no Shopping News. O produto foi anunciado aqui na Loja do Pintor, você tem 10% de desconto. Então aproveite e compre agora mesmo. A Loja do Pintor fica na Rua Ipiranga, 1.105. O telefone é 4738-6014. Loja do Pintor, são oito lojas em Mogi, Suzano e Jacareí. Agora você já sabe, pensou em tintas? Pensou na Loja do Pintor! E aí